No nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos e cante, para te adorar, te exaltar, estamos juntos, estamos juntos, em teu altar, queremos te dar, como assim eu vou, te adorar com todo o nosso amor, nada para pedir, nada para pedir, só para você, tua santidade, tua santidade, vem dizer, o nosso coração, necessita mais, necessita mais, necessita mais, do teu poder, abraça o teu povo, abraça o teu povo, ó meu Senhor, abraça, abraça, abraça o teu povo, ó meu Senhor, abraça, abraça o teu povo, ó meu Senhor, abraça, abraça o teu povo, ó meu Senhor, eu sentir a tua mão, derrama sobre nós a tua sal, Sei que estás aqui Podemos sentir Tua presença Tua presença santa entre nós Bom é estar aqui Bom é estar aqui Bem perto de ti Teu povo quer ouvir A Tua voz Abraça o Teu povo Abraça o Teu povo Meu Senhor Abraça o Teu povo Queremos sentir Queremos sentir A Tua mão Meu Deus O Senhor Abraça o Teu povo Abraça o Teu povo Meu Senhor Abraça o Teu povo O Senhor Abraça o Teu povo Amor O Senhor Amor Em Atenção Abraça o Teu povo Diga, Senhor Jesus, Senhor, toma em Tuas mãos o meu lar.